E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Miguel de Paraíso e hoje é um vídeo super especial, porquê? Porque vamos fazer um vídeo de Halloween, vocês estão a ver aqui as abóboras de Halloween, está-me a ter medo, não está? Não está-me a ter medo, mas já pessoal, eu consegui arranjar essas abóboras, não sei como, e por que não juntar isto ao futebol para ser uma coisa divertida? Não vamos fazer só bola na barra, o vídeo de hoje vai ser acertar com a bola na abóboras de Halloween. E uma coisa muito importante, eles têm canal do YouTube, por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, subscrevam o canal destes dois rapazes, que é um bom canal. Boa sorte a todos, mas pronto, o Halloween é meu, tenho que ir à abóboras, sal! E aí pessoal, parece que eles já se foram embora ou estão a preparar, sabem que vai ser muito difícil este desafio, mas para vocês terem um bocadinho a noção de como é que isto vai funcionar, vai ser simples. Duas séries de três tentativas, e a pessoa que acertar mais vezes nestas abóboras bonitas, vão ganhar, e vou ser eu. Tô rapaziada, vim cá no canal do Miguel, mano, ganhar o gajo, então, bora aí, tá? Já pessoal, eu já disse, brincar é no parque, eu não vim para brincadeiras, por isso aquilo que vocês vão ver agora, vai ser o Miguel de Paris a acertar na abóboras, vejam, vejam! Vai ser agora na quebra-se. Bem pessoal, vocês já sabem, o Zucca, eu acho que vou ganhar de novo. Então é isso rapaziada, agora é minha vez, vou representar o melhor clube do Brasil, o Cruzeiro. Aguardo, olha, sobe certo. E aí pessoal, esse ia mesmo colocado, eu vi. Porra! Só malzinho! Zero! Zero, 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 pessoal, não acertou nenhuma, o hino vai ser agora, vejam o que eu vou fazer. Vocês param! O que que é isso? O que que é isso? Nada! Zero! 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 Tanta força, mas tem jeito! É só o pessoal com camisola, tudo é que tá conseguido. Calma, calma. Não. Olha a moral, olha a moral. Ya, pessoal, parece que tá muito difícil, por isso nós vamos mudar as regras. Vamos fazer agora uma espécie de cabeceamento, porque só ele e ele é que tem um ponto. Eu e o Aleph, ya, estamos muito mal. Por isso aquilo que vamos fazer agora vão ser lançamentos com cabeceamentos. Sabem que eu cabecei bem? Eu, quando jogava... Você tem a cabeça grande? Ya, ya. Ah, que piada, man. Tens ver a piada. Mas, ya, pessoal, sabem que quando eu jogava eu era central, por isso cabeceamentos. É comigo, vocês vão ver. E aí, olha... Ya, pessoal, vai ser agora. Vocês vão ver como é que eu sou bom dentro da área. Um jogador tem que ser completo dentro da área ou fora da área. Então é isso, rapaziada. Parece que acabou. Só eu tenho a chance de ganhar e eu vou ganhar isso. Ahhhh... Ahhhh... Quem acertar agora com a bola na abóbora vai ganhar. Por isso, boa sorte a todos. Quem marcar, quem acertar, vai ganhar. Vamos lá... E... Ai, sim. Oh, Juro. Vai ser gol. Vai ser gol. Vai ser gol. Lá, 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 lá. Só para ti, Raylan, só para ti. Já pessoal, parece que ele ganhou, acertaste nesta abóbora, estás contente? E para quem não viu pessoal, vejam pessoal, para quem não viu que partiu a abóbora, sabe a abóbora, bora comer, já tiveste muita sorte, não se esqueçam pessoal, deixem o vosso like, subscrevam o canal deles, e não é desta vez que eu ganho um desafio no meu canal, mas já ganhei um, mas parabéns, não ganhaste nada, mas pronto, parabéns, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, metam like e tchau!